Durante um eclipse em 1957, um padre entra sorrateiramente em uma igreja com um bebê recém-nascido que tem uma marca única no lado esquerdo do peito. O padre coloca o bebê chorando no altar antes de orar. Assim que o padre termina de orar, ela lhe pega uma adaga e aponta contra o bebê, referindo-se ao bebê como uma semente maligna. Nesse momento, a milícia chega à igreja, mandando que o padre larga a arma. O padre apela para a milícia, alegando que eles não entendem o que ela está fazendo. Os soldados devem atirar no padre e resgatar o bebê depois. Trinta anos depois, após o incidente, um sacerdote exorcista disfarçado que se identifica. Ele mesmo como o padre Marek, embarca em um ônibus em uma estrada de aparência sinistra. Ela lhe pega um mapa e fuma um cigarro antes de chegar a uma igreja. Marek é recebido por um monge chamado Prior Andrzeje, enquanto ela expressa sua gratidão a Marek por se juntar a eles de bom grado. Marek olha em volta dentro da igreja, onde vê vários padres. O Prior explica a Marek que a igreja é na verdade um sanatório, um lugar para o qual pessoas sob influência do diabo são trazidas para serem curadas. Os padres dentro do sanatório também se referem a si mesmos como monjas dentro de uma hermandade e vivem juntos dentro da instalação. O Prior apresenta a Marek ao irmão Dawid, que é conhecido como residente pau para toda a obra do sanatório. Os três se encontram dentro de uma área de armazenamento isolada. Dawid oferece contas de rosário a Marek, mas Marek respeitosamente recusa e insiste que trouxe seu próprio rosário. Eles orientam Marek com os procedimentos padrão no sanatório, enquanto Dawid inspeciona a mala de Marek. Dawid confisca os cigarros de Marek antes que o Prior leve Marek para seus aposentos. Não há eletricidade nem telefones nos quartéis, mas o Prior liberou Marek que ele ficará confortável durante sua estada. Após seus últimos lembretes, o Prior logo sai e Marek se acomoda em seu quarto. Quando Marek troca de roupa e revela seu peito, uma cicatriz em comum familiar aparece que infere que ele é o mesmo bebê do tiroteio 30 anos atrás. Ele abre a mala e mostra um compartimento oculto contendo uma pistola, uma lanterna e outros itens que não podemos entrar nas instalações. Marek também pega um pedaço de papel antes de fechar a mala, expondo um pequeno artigo de jornal sobre uma mulher desaparecida. O sino toca naquele momento, chamando todos os monjas para se reunirem na área de jantar. O Prior conduz a oração antes que os sacerdotes jantem. Marek olha para a tigela de comida interrogativamente por seu sabor e o dor em comuns. Ele olha para os outros sacerdotes que parecem comer muito bem, então ele come a comida de aparência estranha. Depois do jantar, Marek continua seu passeio pelo sanatório. Ela se depara com várias câmaras contendo outros indivíduos que dizem estar possuídos. Dentro de uma câmara, ela se depara com uma mulher e um padre lá dentro. Marek encara a mulher brevemente antes de retornar aos seus aposentos. Ela então toma um banho. No entanto, durante o intervalo, Marek não percebe que o crucifixo em seu quarto roncou sutilmente. No dia seguinte, o Prior organiza uma sessão de exorcismo no sanatório. Marek entra em uma sala cheia de velas acesas junto com o resto dos monges. Lá dentro, ele descobre que era a mulher que a aliviou anteriormente dentro de uma câmara. Ela olha fixamente para o teto enquanto está amarrada em uma cama enquanto os monjas se reúnem no canto. Padre Piotr, o segundo em comando do Prior Andrzej e também seu vice-prior, se prepara para registrar o exorcismo do outro lado da sala. Antes de começarem o ritual, o Prior Andrzej alivia a mulher, dizendo que ela será curada com a ajuda deles. Marek testemunha como o exorcismo é realizado enquanto o Prior borrifa a mulher com a água benta. A água benta faz a mulher estremecer, enquanto o Prior prossegue com a oração sagrada. Ela continua a oração em latim e os outros monges seguem seu exemplo enquanto o mulher se move lentamente ao redor da cama. À medida que a oração se intensifica, a mulher se levanta da cama descontroladamente e rosna contra o Prior. A cama treme ferozmente enquanto ela continua a chorar, estremecendo freneticamente. O Prior segura um crucifixo contra a mulher, mas ela grita e o crucifixo pega fogo. Após o exorcismo, Marek volta para seus aposentos para lavar o rosto. Ela olha para o espelho por um momento antes que ela se estilhasse ao seu toque, fazendo-o congelar de surpresa. Pouco depois, a porta de seu guarda-roupa se abre misteriosamente com um rosnado baixo e gutural. Marek sai de seus aposentos e atravessa o corredor da instalação. Ela descobre uma porta misteriosa no canto do corredor e se aproxima dela. Quando ela está prestes a entrar na sala misteriosa, Dawid aparece diante dele. Dawid diz a Marek que ele não pode entrar no room, a menos que o Prior o convide. Então Marek obedientemente sai pela porta. Durante a hora do jantar, os monjas continuam a comer a comida de sabor estranho, mas Marek não consegue digeri-la. Ela vomita assim que volta para o quarto. Marek sente uma dor imediata vindo de sua mandíbula, fazendo-o arrancar o dente. Quando ela olha para o dente, ela se abre, revelando uma mosca zumbindo. Ela ofegue freneticamente e verifica sua boca na frente do espelho quebrado. Mais tarde naquela noite, Marek volta na frente da sala misteriosa. Ela puxa um pequeno metal ponte agudo da cruz de seu rosário e arromba a fechadura. A fechadura se abre e ela entra na sala, que se revela ser o escritório do Prior. Marek olha silenciosamente para as prateleiras até tropeçarem um pequeno buraco em uma pintura. Ela toca a pintura e não muito depois a parede fez barulho, exibindo uma sala escondida atrás da pintura. Marek encontra um pequeno depósito contendo várias fitas cassete e uma televisão. Ela toca uma fita, mostrando o vídeo gravado da mulher que foi exorcizada anteriormente. Mais tarde, ela sai do escritório do Prior e volta para a sala onde ocorreu o exorcismo. Marek fica vagando pelo quarto, onde encontra um mecanismo que controla a cama e uma máquina produz o vento lá dentro. Ela também toca o crucifixo que foi usado e descobre atrás dele um isqueiro que iniciou o fogo. Marek percebe que o exorcismo que ela testemunhou antes foi encenado. Ela volta confuso para seus aposentos e pega o crucifixo na parede, mantendo-o escondido dentro de um armário. O Prior reúne os monjas para outra reunião de oração no dia seguinte. Ela chama Marek na frente da plataforma para liderar seu ato penitencial. Marek, hesitante, dá um passo à frente e lidera a oração. O Prior diz a ela para recitar a oração em latim, e ela hesitantemente obriga-o recitar palavras latinas aleatórias. O Prior Andrzej interrompe Marek, enquanto instrui o padre Piotr a assumir o ato penitencial. Enquanto jantam, Marek inesperadamente ingere fios de cabelo de outra tigela da comida de aparência estranha. Ela automaticamente engasga e tosse no meio da refeição, correndo para cuspir a comida. Quando ela retorna para seus aposentos, ela olha para o lado apenas para descobrir que o crucifixo está pendurado em sua parede. Sentindo uma sensação de perigo e ansiedade. Marek então abre sua mala e tira a pistola antes de colocá-la no bolso. Ela também queima o artigo de jornal sobre a mulher desaparecida. Marek caminha pelos corredores e solta um suspiro exasperado, incapaz de entender as estranhas ocorrências dentro do sanatório. Ela puxa com força os portões acorrentados para expressar sua frustração antes de avistar alguns monjas cavando uma cova com um caixão fora do sanatório. Marek retorna aos quartos individuais para verificar a mulher possuída que viu antes, mas apenas descobre que o quarto está vazio. O padre Piotr, o vice-prior, aparece atrás de Marek e observa na câmara. Ela pede sua presença na igreja enquanto espera no confessionário. Eles entram no confessionário, onde os dois conversam em segredo. Piotr avisa a Marek que os outros sacerdotes estão observando cada passo dele e que seria perigoso para ela e continuar explorando o sanatório. Marek revela a ele que não é um padre nem um exorcista, mas um oficial da milícia cidadã que se disfarçou para investigar as mulheres desaparecidas em sua área. Foi por denúncia anônima que Marek foi encaminhado e disfarçado ao sanatório, após saber que as mulheres desaparecidas foram encaminhadas ao local. Ela explica ainda que a milícia não pode fazer uma investigação normal no sanatório por causa do tiroteio com um padre 30 anos atrás. Em resposta, Piotr revela a Marek que as possessões e exorcismos são realmente encenados para chamar a atenção e o orçamento do Vaticano. Piotr deixa Marek com o último aviso antes de sair do confessionário. Mais tarde, Marek volta para seu quarto e olha em volta em busca de alguma vigilância. Ela empurra um armário para o lado e encontra um buraco com um líquido escuro saindo. Marek toca o líquido e lentamente coloca a mão no buraco, descobrindo um peculiar dispositivo feito com um globo ocular e um pequeno osso. Nesse momento, ela engasga e acaba cuspindo um líquido escuro no chão. Ela olha para o chão quando um zumbido se intensifica, conforme mais moscas emergem do líquido escuro. Ela vomitou. Marek observa a porta por um momento até que se vira e encontra uma alucinação de seu rosto sendo encharcado pelo líquido escuro desconhecido. À medida que a noite se aprofunda, ela foge para localizar a mulher exorcizada. Ela vai até o cemitério e cava a sepultura antes. No entanto, Marek descobre que o caixão estava vazio. Nesse momento, o padre Dawid surge atrás dele e cobre sua cabeça com uma pano. Quando Marek acorda em seu quarto, ela percebe que está amarrado em sua cama. Todos os seus pertences, incluindo sua pistola, foram descobertos pelos monges. Dawid observa enquanto ela luta contra as cordas, antes que o prior entre em seu quarto com quatro porções de carne. O prior expressa sua decepção a Marek por sua colaboração fracassada, antes de alimentá-lo à força com quatro porções de carne. Marek engasga e acaba perdendo a consciência durante a refeição. Ela acorda mais tarde naquela noite e percebe que Dawid cochilou. Em um instante, ela se desvencilha das cordas e aproveita para escapar. Dawid logo acorda e o pega em flagrante, levando os dois a uma luta. Depois de muita luta, Marek joga Dawid no chão e o mata com um tiro. Antes de deixar seus aposentos, Marek nota as tigelas que antes eram usadas para sua carne. Ela sai para a cozinha para aprender mais sobre a comida de sabor estranho que está sendo oferecida a eles. Lá dentro, ela descobre um freezer que contém os corpos desfigurados das mulheres que procurava. Marek logo descobre que ela e os monjas têm consumido os órgãos das mulheres todo esse tempo. Ela esbarra em Piotr na cozinha, que veio procurá-lo, e os dois ficam chocados com a visão. Marek fica ainda mais determinado a escapar do sanatório, mas Piotr chama uma biblioteca antiga. Piotr traz um livro antigo e revela um ritual sobre o escolhido. L afirma que o escolhido nasceu durante um eclipse e teve que ser morto imediatamente com uma adaga. Se L não for morto após o nascimento, o escolhido devorará sete pecadores e beberá o sangue de um inocente. Assim que o ritual for concluído, o escolhido se tornará um demônio e entrará ao fim do mundo. Piotr especula que Marek é o escolhido e que o priori e o resto dos monges estão completando o ritual. É revelado que o priori e os monjas são sacerdotes que adoram Satanás e estão trabalhando para invocar o demônio. Enquanto Marek examina as páginas, L encontra uma imagem com a mesma aparência da cicatriz em seu peito esquerdo. Apesar disso, L nega a história por descrença e os dois. Elabore um plano para escapar no sanatório. Piotr oferece um plano e menciona uma passagem oculta que leva a para fora do mosteiro, convidando Marek a fugir com L. Para ganhar sua confiança, Piotr também mostra a Marek as cicatrizes que ganhou após supostamente tentar escapar do sanatório. No final, Marek confia em Piotr e o deixa liderar. L apresenta a Marek a um pequeno túnel e os dois se arrastam para dentro de uma caverna. De repente, eles ouvem um barulho vindo de trás e logo depois Marek é encurralado por dois monjas, que o imobilizam. L vira a cabeça para Piotr, percebendo que era tudo uma isca, antes que os monjas o deixem inconsciente. Marek acorda ao ver os monjas da igreja ao seu redor. L é novamente amarrado e amarrado a um pilar de madeira enquanto o prior e os monjas da igreja se reúnem em seus mantos vermelhos. O prior Andrzej revela a Marek que me trouxe intencionalmente para o sanatório e as poucas dicas anônimas que Marek recebeu vieram dele. O prior pede desculpas a Marek pelo engano, mas também esclarece que tudo o que fizeram veio com boas intenções. O prior Andrzej e sua irmandade de monjas da igreja acreditam que Deus e o diabo sentam-se lado a lado com o entendimento. Ela ainda explica a Marek que não é o diabo, mas os humanos que são maus e que eles merecem o castigo há muito tempo. Os monjas da igreja também acreditam que existe um portal para o inferno no poço próximo, levando-os a construir o sanatório no referido local. A irmandade inteira esperou 800 anos antes que Marek, o escolhido, viesse à existência. Quando o ritual estiver completo, o demônio emergirá do poço e entrará no corpo de Marek. Logo depois, os monjas da igreja completam o ritual adquirindo o último requisito, que é o sangue de um inocente. Eles trazem a mulher que foi previamente exorcizada, fazendo-a se ajoelhar diante de Marek. Marek olha para a mulher que ela está procurando há muito tempo, tentando impedir que o padre a mate. O padre corta impiedosamente a garganta da mulher e recolhe o sangue que jorra dela. Em seguida, todos bebem o sangue da mulher de uma tigela antes de descartá-la. Por fim, o prior coloca a tigela na boca de Marek e o força a fazer o mesmo enquanto chora minga. O prior conduz outra oração, enquanto os monjas da igreja recitam um canto para invocar o diabo. Mas depois de recitar seus cantos e concluir o ritual, nada acontece. Marek gargalha baixinha enquanto o prior Andrzej verifica para Piotr se eles erraram uma etapa do ritual. Piotr avalia teu livro antigo, mas não encontra mais instruções para fazer. Os dois continuam especulando e relembrando como fizeram o ritual. Ao perceberem que o ritual falhou, Piotr fica achateado e culpa sutilmente o prior. Em resposta ao resto dos monges da igreja, Piotr admite que houve um erro da parte deles. Ela ordena que eles voltem para seus aposentos e se encontrem no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Os membros ficam preocupados com Marek, pensando que a milícia virá procurá-lo em breve. Piotr enfrenta Marek e pede desculpas a ele antes de esfaqueá-lo com uma daga. Ele encara Marek até perder a consciência, antes que os monjas da igreja o desamarrem. Eles então arrastam Marek em direção ao poço e o jogam dentro. Mais tarde, o prior bebe sua insatisfação pelo ritual fracassado enquanto fume um cigarro. Ele passa a noite afogando sua frustração na bebida. Sem perceber que a cruz em seu quarto virou de cabeça para baixo. Depois de algum tempo, Piotr entra em seu quarto e o encontra exausto. Parece que ele está ajudando o prior a se acomodar em sua cama. No entanto, Piotr agarra um travesseiro e o empurra contra o rosto do prior, sufocando-o. O prior engasga e solta continua lutando abafado, mas Piotr segura o travesseiro com firmeza, matando-o. No dia seguinte, os monjas da igreja queimam os corpos desfigurados das mulheres, quando de repente Piotr os chama para se reunirem no quarto do prior. Ele mostra aos monjas da igreja o cadáver do prior enquanto finge lamentar sua morte. As responsabilidades do prior agora são dadas a Piotr. Enquanto isso, Marek acaba viva ao acordar no fundo do poço. Ela se levanta lentamente e olha ao redor do poço cercado de ossos, antes que seu corpo comece a balançar. Dentro do sanatório, Piotr e da igreja, os monjas recitam uma oração pela alma do prior andusege. Em meio ao serviço de oração, Piotr estremece ao perder o controle de seus sentidos. De repente, ela ilarga o livro antigo, pois não pode mais falar ou se mover por vontade própria. Os monjas da igreja encaram Piotr confusos enquanto ela engasga continuamente. Ela lentamente se eleva no ar com os braços forçados a se abrirem horizontalmente, imitando a pose do crucifixo. Nesse momento, Piotr grita de agonia enquanto seu corpo se dissipa em um grande grupo de moscas zumbindo. Enquanto as moscas zumbem, um demônio conhecido como a cabra sabática emerge de trás do altar. Mais tarde, é revelado que todo o ritual não foi uma tentativa fracassada porque eles convocaram o demônio com sucesso e o demônio conseguiu entrar no sanatório. A cabra demônio sem rosto olha para os monges da igreja e grita alto, chocando-os. Eles tentam fugir do sanatório, mas o demônio os atordoa no lugar. Todos os monges da igreja congelam ali enquanto a estátua de Jesus no altar se vira lentamente em direção ao demônio. Ele olha para a estátua de Jesus e imita a pose do crucifixo. Os monges da igreja levitam em seus lugares e são forçados a ficar de cabeça para baixo, seguindo uma cruz invertida. Logo, todo ser humano dentro do sanatório segue a cruz invertida. Fora do sanatório, as flores e árvores mortas lentamente ganham vida. Isso implica que os mortos seriam trazidos de volta à vida, enquanto os vivos morreriam imediatamente. No final, o demônio continua a fortalecer sua presença dentro do sanatório. Em poucos minutos, o teto do sanatório se parte ao meio. O céu se abre e é seguido por um trovão estrondoso, significando como o mal chegou. Voltou à terra com uma nova ordem mundial. O céu se abre e é seguido por um trovão estrondoso.